Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Hoje, na nossa videoaula, eu vou trazer pra vocês o passo a passo desse lindo modelo novo de tapete, Melinda em crochê. Olha que lindo e delicado esse bico de acabamento, deixou a nossa peça muito chique, pessoal, muito simples, delicado. E é bem fácil pra vocês estar confeccionando esse biquinho de acabamento, ele é bem econômico. Então, quis trazer uma peça econômica aqui pra vocês, então, eu trouxe aqui com essa base quadrada, pois ela também é bem fácil, bem rapidinho de estar fazendo e bem econômica. Já tem videoaula aqui no canal dessa base separada, vou estar deixando aqui na descrição desse vídeo o link pra vocês estarem indo lá fazer a base pra depois vir fazer esse tapete Melinda em crochê. Olha que delicadeza, pessoal, trabalhei ele aqui intercalando pontos altos e xizinho, ó. Uma carreira em pontos altos, a outra em xizinho. Foi a base do nosso tapete, olha que lindo e delicado. Eu espero que vocês venham gostar desse modelinho novo de tapete aqui. Ele é bem rapidinho, bem gostoso. Você que é iniciante vai conseguir fazer. Então, o nosso tapete Melinda, pessoal, é homenagem à sobrinha do meu esposo que estará nascendo agora no comecinho de fevereiro. Ela se chamará Melinda e eu quis homenagear ela, dando o nome do tapete Melinda a homenagem a ela. Então, esse será o nosso vídeo de hoje, pessoal. Eu espero que vocês venham gostar. Você que esteja gostando dos conteúdos e ainda não é inscrito aqui no canal, já quero estar te convidando a estar se inscrevendo, ativando o sino e modo todos. Pois assim que eu colocar um vídeo, o YouTube já venha te notificar e vocês não venham perder nada. Você que já é inscrito aqui, o meu muito obrigado. Você que ainda não me segue lá no Instagram, também na página do Facebook, convido vocês a estarem indo lá e me acompanhar. Todos com o mesmo nome aqui do canal, Dede Crochê da Elielmo. Lá eu tenho postado vários trabalhos que eu tenho feito, que não tenho vídeo aula. E eu tenho colocado lá e vocês podem estar acompanhando o que eu tenho feito aqui no meu ateliê. Então, pessoal, vamos para a lista de materiais que confeccionamos o nosso tapete Melinda. Para confeccionar o meu tapete Melinda, pessoal, eu trabalhei com agulha de número 3.5, utilizei uma tesoura para o arremate. Utilizei os fios na ordem 6. A cor aqui da base é o rosa com brilho. Olha que lindo ficou essa base. Depois, eu vim confeccionando aqui na cor Salmão. Depois, pra fazer o detalhe aqui do tapete Melinda, eu trabalhei uma carreira no rosa médio, uma carreira no rosa PP e a outra carreira no rosa médio novamente. Vim com mais três carreiras na cor Salmão e finalizei o bico do tapete Melinda na cor rosa Pink. Então, esses foram os fios que eu utilizei pra confeccionar esse tapete. Ele ficou, pessoal, de uma ponta a outra no comprimento com 69 centímetros. E na largura, ele ficou de uma ponta do picô a outra com 49 centímetros. Então, essas foram as medidas do nosso tapete. Então, pessoal, esse será o nosso vídeo de hoje. Eu espero que vocês venham a gostar. Deixe aí nos comentários o que você achou desse modelinho novo. Se você achou fácil, se você achou bonito. Deixe aí que eu gostaria de saber, tá bom? Se você não tiver nenhum comentário, nenhuma dúvida, deixe nem que seja um coração. Assim, o YouTube vai ver que vocês estão interagindo e vai continuar divulgando o meu trabalho mais ainda na plataforma. Então, essa será a nossa videoaula e vamos para o nosso passo a passo de hoje. Para dar início ao nosso trabalho, pessoal, vou pegar aqui o meu fio na cor salmão e vou fazer uma laçada dessa maneira pra prender na minha agulha. Vou ajustar essa laçadinha e vamos vim cá na nossa base, já pronto. Vou estar mostrando pra vocês essa lateral aqui da parte mais estreita, porque da mesma forma que eu fazer essa com vocês, vocês vão fazer essa do lado de cá. E depois, da mesma forma que fizemos essa lateral mais comprida, vocês vão continuar na de cá, tá bom? Então, pra começar, a gente vai vim cá, nesse primeiro, ó. Temos aqui, ó, um, dois, três, quatro bloquinhos abertos aqui na parte mais estreita. Vamos vir nesse primeiro aqui, olha, vou laçar a minha linha e vou vim cá dentro. Vou estar trabalhando esse tapete com ponto alto alongado. Mas, se o ponto de vocês já tiver uma tensão grande, vocês podem estar trabalhando ponto altos normal, tá bom? Vou trabalhar em ponto alto alongado, porque o meu ponto é um pouco apertado. Aí, pra minha peça já obter o tamanho desejado, com menos carreira, eu trabalho dessa forma. Então, fica aí uma dica. Se o ponto de vocês for bem pequeno, apertado, e vocês, às vezes, com cinco carreiras, dez carreiras, a peça fica bem pequena. Vocês trabalhem ponto alto alongado, porque aí, dessa forma, rapidamente, vocês vão obter o tamanho desejado do tapete de vocês, tá bom? Mas, se vocês quiserem fazer ponto alto normal, não tem problema. Então, vamos vim cá, nesse primeiro intervalo, vamos fazer um ponto alto alongado. Eu vou tirar uma laçada, tiro duas e tiro duas. Olha, dessa forma, ficamos com o primeiro ponto alto alongado. Laço a minha linha, volto nesse mesmo lugar, vou fazer o segundo ponto alto alongado, ó. Tirei uma laçada, agora eu tiro de duas em duas. Vou laçar novamente, fazer o terceiro ponto alto alongado, ó. Tiro uma laçada, tiro duas e tiro duas. Fiquei aqui com três pontos altos alongados. Vou fazer duas correntinhas de separação. Vou laçar a minha linha e, nesse mesmo lugar, vou fazer mais três pontos altos alongados. Olha, finalizando o terceiro ponto alto alongado, vou fazer duas correntinhas de separação. Então, nesse primeiro intervalo, ficamos com o leque. Três pontos altos alongados, duas correntinhas e três pontos altos. Agora, a gente fez aqui duas correntinhas de separação. Vou laçar e, nesse intervalo, vou trabalhar três pontos altos alongados. Olha, duas correntinhas de separação. No próximo intervalo, três pontos altos alongados. Vou fazer duas correntinhas de separação e já cheguei aqui no meu último intervalo, aonde eu vou repetir um leque igual esse. Então, a gente vai trabalhar aqui três pontos altos alongados. Olha, eu fiz o primeiro. Aqui, o meu segundo. E o terceiro. Vou fazer duas correntinhas de separação e, nesse mesmo lugar, coloco mais três pontos altos. Estou trabalhando com pontos altos alongados, mas se você estiver trabalhando com ponto alto normal, não tem problema, tá bom? Estou trabalhando dessa forma só pro meu tapete obter um tamanho desejado mais rápido. Agora, aqui, a gente já finalizou a parte estreita do nosso tapete. Olha, ficamos aqui com um leque, dois grupinhos de três pontos altos e outro leque aqui nesse canto de cá. Todos separados com duas correntinhas. Agora, a gente vai trabalhar a parte mais comprida da nossa peça. Lembrando que tudo que eu fiz desse lado de cá, vocês vão fazer aqui nesse lado de cá também, tá bom? Agora, eu vou passar pra vocês o que a gente vai fazer na lateral aqui, na parte mais comprida desse lado. Pois, vocês vão repetir a mesma coisa desse lado de cá. Então, aqui, a gente vai permanecer com duas correntinhas de separação. Aqui, a gente vai pular esse espacinho onde a gente temos os pontos altos deitados. Vamos laçar e, nesse intervalo, vamos colocar três pontos altos alongados. Olha, duas correntinhas de separação. Pulamos esse espaço e aqui, nesse intervalo, três pontos altos. A gente vai trabalhar agora nos intervalos que a gente temos de correntinha. É onde a gente vai trabalhar os nossos pontos altos alongados. Olha, dessa maneira. Sempre separado por duas correntinhas. Vamos laçar e, nesse intervalo, vamos colocar três pontos altos alongados. Então, pessoal, essa é a nossa primeira carreira na cor salmão. Não tem nenhum segredo, pois vamos colocar grupinhos de três pontos altos separados por duas correntinhas. Em cada intervalo que temos aqui, olha, nos pontos altos. Então, a gente vai ficar na lateral. Deixa eu mostrar aqui pra vocês, ó. Aqui, a nossa lateral começa. Aqui, já é a parte da lateral mais estreita. Então, na parte mais comprida, a gente vai ficar com um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito grupinhos de três pontos altos separados por duas correntinhas. Porque nesse intervalo aqui, você já vai começar o leque como ficamos desse lado de cá. Então, aqui vocês vão fazer um leque, três pontos altos, três pontos altos, um leque. E aqui, vocês vão seguir colocando grupinhos de três pontos altos separados por duas correntinhas. Então, eu vou adiantar aqui, quando eu chegar aqui no meu último espacinho, retorno com vocês. Percorri aqui, pessoal, por toda essa volta, como orientei vocês, ó. Da mesma forma que fiz aqui com vocês essa lateral mais estreita. E comecei a lateral mais comprida aqui. Eu finalizei ela, fiz essa parte estreita da mesma forma do outro lado. E permaneci com essa lateral mais comprida da mesma forma. Ficamos aqui, ó, na lateral mais comprida com oito bloquinhos de três pontos altos separados por duas correntinhas. Da mesma forma que ficamos com oito desse lado, fiquei com oito desse lado de cá. E aqui na lateral, a gente vai estar contando os bloquinhos e não como leque. Então, a gente ficou aqui, ó, com um, dois, três, quatro, cinco, seis bloquinhos desse lado. E seis bloquinhos do lado de cá também. Agora, pra finalizar essa nossa primeira carreira, vamos fazer aqui, ó, duas correntinhas. Vamos vim cá no nosso primeiro ponto alto e prender com ponto baixíssimo, finalizando essa nossa primeira volta. Olha, agora a gente vai dar início à nossa segunda carreira, aonde a gente vai ter uma modificação. E você já vai ver já o formato do tapete já na segunda carreira. Então, essa segunda carreira é essencial, porque a partir daqui a gente vai fazer sequências de repetição. Tá bom, pessoal? Então, a gente vai vir aqui, ó, vamos subir três correntinhas. Já vou aproveitar pra ir escondendo esse fio, arrematando ele. Três correntinhas, que é o que vale o nosso primeiro ponto alto. Fiquei aqui com três correntinhas, laço. No próximo ponto, vou colocar um ponto alto alongado. E nesse último ponto, vai ser o nosso aumento, vamos colocar dois pontos altos no mesmo lugar. Olha, na primeira carreira, ficamos com bloquinhos de três pontos altos, agora vamos ficar com bloquinhos de quatro pontos altos. Duas correntinhas de separação. No próximo ponto, olha, vamos vincar. No primeiro, colocar um ponto alto. No segundo, um ponto alto. E no terceiro, dois pontos altos juntos. Lembrando que estou trabalhando ponto alto alongado, tá bom, pessoal? Olha, dessa maneira. Então, pessoal, essa será a modificação aqui na curva do nosso tapete, ó. Dois, duas correntinhas. Vamos vir pro próximo bloquinho. Colocar um ponto alto no primeiro. Um ponto alto no segundo. E dois pontos altos aqui no terceiro. Vamos ficar agora aqui na parte estreita, onde será a curva do nosso tapete, com seis bloquinhos, agora, de quatro pontos altos separados por duas correntinhas. Olha, duas correntinhas. Chegamos aqui, aonde a gente vai colocar nesse ponto, um ponto alto, nesse um ponto alto. No último, sempre será no último nosso aumento, aonde vamos colocar dois pontos altos juntos. Duas correntinhas, e esse aqui ainda faz parte da curva, onde a gente vai colocar o nosso último aumento aqui, aonde completa a curva do nosso tapete. Vamos ficar agora com seis bloquinhos de quatro pontos altos. E para cada carreira que a gente vai fazer daqui pra frente, a gente sempre terá um aumento no último ponto alto. Então, vou passar pra vocês, olha, assim vai ficar da mesma forma que fizemos essa lateral. Vamos fazer a outra lateral do outro lado também, tá bom, pessoal? Agora, vai ter seis bloquinhos de quatro pontos altos separados por duas correntinhas. Dessa maneira, será a parte curva. Agora, vamos vir pra lateral aqui do nosso tapete, aonde a gente vai sempre permanecer com duas correntinhas. Agora, a gente vai ter uma mudança, a gente vai trabalhar, vamos pular esses dois pontos e vamos vir cá no último primeiro, fazer um ponto alto. Vou fazer uma correntinha de separação, laço, e agora eu venho aqui onde seria o primeiro e coloco um ponto alto. Porque vamos ficar agora com os pontos altos feitos X aqui, olha, dessa forma. Duas correntinhas de separação. Venho no último ponto, faço o primeiro ponto, uma correntinha de separação. Agora, eu venho no primeiro ponto e faço o último ponto nele. Olha, vamos ficando com o ponto alto de X. Olha que lindo e delicado. Duas correntinhas, olha, eu venho no último ponto, faço um ponto alto alongado. Uma correntinha de separação, agora a gente vem aqui no primeiro e faz um ponto alto. Olha, vamos ficar dessa maneira. Vou seguir com vocês por toda essa minha carreira agora, pessoal, porque é nessa sequência que passei pra vocês, ó. Vocês façam, percorrem, finalizando essa lateral, ó, duas correntinhas. Quando você chegar aqui no último, vocês fazem duas correntinhas e faz da mesma forma que fizemos desse lado de cá. Vamos ficar com seis bloquinhos agora de quatro pontos altos. E quando chegar aqui, vocês vão fazer Xzinho dessa forma. Então, vou percorrer por toda essa minha volta, chegando aqui no último, volto com vocês. Percorri aqui, pessoal, por toda a lateral, cheguei aqui na parte oval, fiz a mesma coisa que a gente tinha feito do lado de cá. E nessa lateral, da mesma forma que ensinei pra vocês, ó, ficamos com um ponto em Xzinho dessa forma. Agora, a gente chegou aqui no final, já fiz aqui as minhas duas correntinhas. Vou vir aqui nesse primeiro ponto, fechar com ponto baixíssimo, finalizando essa minha carreira. Dessa maneira, finalizamos a segunda carreira. Agora, pra gente dar início à nossa terceira carreira, na parte curva, pessoal, não vai ter modificação. Sempre vamos ficar com os nossos seis motivos para cada carreira com um aumento no último ponto, ó. Esse aqui, no primeiro, ficamos com três pontos altos. Na segunda carreira, ficamos com quatro, e na terceira, agora, vamos ficar com cinco. Vou subir três correntinhas, que é o que vale o meu primeiro ponto, vou colocar um ponto no próximo ponto. Um ponto no próximo ponto, e no último ponto, dois juntos pra ser o aumento. Então, essa será a forma que vamos trabalhar a parte oval. Duas correntinhas de separação. E vamos repetindo seis motivos a mesma coisa. Então, eu vou adiantar pro vídeo não ficar longo, e volto mostrando essa lateral, aonde a gente vai ter uma modificação. E eu vou passar as orientações pra vocês seguirem até nós completarmos o tamanho desejado com essa cor. Adiantei aqui, pessoal, a parte oval. Dessa forma, a gente vai ficar tanto desse lado como do outro. E agora, a gente vai ficar com nossos seis bloquinhos de cinco pontos altos separados por duas correntinhas. Agora, eu vou fazer com vocês a lateral, onde a gente vai ter uma modificação. Fiz duas correntinhas, e a nossa modificação aqui na lateral, pessoal, vai ser porque em uma carreira, vamos trabalhar dessa forma com três pontos altos. E na outra, com um xizinho. Na próxima, três pontos altos, depois xizinho. Essa última aqui, a gente trabalhou com xizinho. Então, a gente vai fazer agora essa carreira. Então, vou vincar, ó. No primeiro ponto, vou colocar um ponto alto. Vou vincar nessa correntinha, no meio dela, um ponto alto. E no último ponto, um ponto alto. Olha, ficamos novamente com três pontos altos. Duas correntinhas. Olha, aqui no xizinho, no primeiro ponto, a gente põe um ponto alto. Aonde a gente tinha uma correntinha de separação, colocamos um ponto alto. E em cima do último ponto, um ponto alto. Então, essa será a modificação aqui da lateral mais comprida, tanto de um lado como do outro. Pessoal, é muito simples, muito fácil, bem rápido esse tapete. Ele é muito econômico, então, vale a pena vocês fazerem. Porque ele é bem simples de confeccionar. Do começo ao fim, vamos trabalhar dessa forma. Olha, estamos aqui já na terceira carreira. Aonde essa carreira será todas dessa forma. Quando chegar na parte oval desse modelo aqui, dessa forma que fizemos desse lado, vocês vão fazer esse aqui. E nessa lateral aqui, da mesma forma que estamos fazendo aqui, vocês vão fazer do lado de cá também, tá bom, pessoal? Então, essa terceira carreira será nessa sequência. A próxima carreira, pessoal, é essa aqui de xizinho. Então, quando vocês chegar aqui no final, que finalizar, na parte oval não tem segredo. Depois, vocês vão fazer o aumento sempre no último ponto, sempre separado por duas correntinhas. E quando chegar aqui, vocês vão fazer duas correntinhas. Em vez de vocês trabalhar nesse ponto, vocês vão começar a fazer um ponto alto aqui, uma correntinha e um ponto alto aqui, pra ele ficar cruzado. Duas correntinhas de separação, um ponto alto aqui, uma correntinha e um ponto alto aqui, que ele vai ficar dessa maneira já, tá bom? Então, vocês vão fazer dessa forma até completarmos cinco carreiras. Já estamos aqui na terceira carreira. Finalizando a terceira carreira, vocês vão fazer a quarta carreira, que será dessa forma. E depois, vocês vão fazer a quinta carreira, que será dessa forma aqui. Quando completarmos cinco carreiras, quando eu terminar as cinco carreiras, eu volto aqui com vocês pra gente dar continuidade. Então, segue de vocês e eu já volto. Percorri aqui, pessoal, pelas cinco carreiras, olha, uma, duas, três, quatro, cinco carreiras, como orientei vocês. Ficamos aqui na parte oval com um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete pontos altos. E assim está ficando. Cheguei aqui, já prendi com ponto baixíssimo, já cortei o meu fio e caminhei com ele por esses pontos até mais à frente, pra mim poder tá escondendo, ficando mais fácil pra fazer o arremate depois da minha peça. Agora, pessoal, olha, vou estar mudando de cor pra fazer o detalhe aqui no meu tapete. Mas, se vocês quiserem permanecer do começo ao fim com a cor, só não corte o fio, pode permanecer, não tem problema. Eu, porque eu quero fazer um destaque, então, eu peguei aqui o meu fio na cor rosa. Vamos fazer aqui uma laçadinha, dessa maneira. Vai estar prendendo no nosso tapete. Não vamos mudar nada, pessoal, vamos fazer a mesma repetição que já estava trabalhando. A única coisa que vai mudar é a tonalidade da nossa cor. Então, eu vou fazer uma laçada, vou vir aqui, ó. Vamos começar a trabalhar aqui na parte reta, na parte mais comprida, pra mim mostrar pra vocês. Que não vai estar mudando nada. Vou vir aqui, ó, nesse ponto alto e vou fazer aqui um ponto alto alongado. Lembrando que estou trabalhando com ponto alto alongado, mas se você estiver trabalhando com ponto alto normal, não tem problema. Faço uma correntinha, laço, venho aqui aonde seria o meu primeiro ponto alto e faço o meu ponto alto. Olha, a mesma sequência. Porque essa carreira a gente está intercalando, ó. Essa foi grupinho de três pontos altos, essa foi em X. Essa é em grupinho, essa é em X, essa é em grupinho e essa agora vai ser em X. Vou fazer duas correntinhas de separação, laço, vem cá no meu último ponto, faço o primeiro. Uma correntinha. E vem agora no primeiro e faço o último. Olha, novamente estamos ficando com carreiras de Xzinho. Duas correntinhas, venho aqui no último, faço o primeiro ponto. E uma correntinha, volto no primeiro e faço o último. Então, eu vou adiantar aqui até chegar na parte oval, pra mostrar pra vocês que a repetição será a mesma e já eu retorno aqui com vocês. Adiantei aqui, pessoal, toda a minha peça na parte reta aqui, ó, fiz isso em Xzinho. Cheguei aqui na parte oval, já adiantei aqui o meu primeiro motivo da parte oval, aonde eu coloquei ponto sobre ponto e no último nosso aumento. Então, nessa carreira ficamos com dois, quatro, seis, oito pontos altos. Para cada motivo que temos aqui, ó, para cada parte aqui. Aqui na parte oval, vamos ficar, então, todos dessa mesma forma, pessoal. Para cada motivo, vamos ter o aumento no último ponto e vamos ficar agora com oito pontos altos para cada motivo separado por duas correntinhas. Da mesma forma que vocês fazerem essa lateral oval, vocês vão fazer essa do lado de cá. E da mesma forma que eu fiz essa lateral aqui da parte mais comprida, vocês vão fazer na parte de cá também. Então, eu vou passar pra vocês a orientação, porque como vocês viram, estamos mudando apenas a cor. Mas, a forma de trabalhar é a mesma. Vou finalizar essa carreira no rosa, chegando aqui, vou prender aqui com um ponto baixíssimo e já vou cortar o meu fio nessa tonalidade de cor rosa. Vou fazer outra carreira idêntica às carreiras anterior. Lembrando que na próxima carreira a gente vai fazer essa aqui, que fica de grupinhos de três pontos altos. Porque estamos intercalando um X a outra grupinho. Então, quando eu finalizar essa carreira no rosa, vou fazer outra no rosa bebê. Porém, vou estar mudando aqui, aonde eu tenho o X, vou colocar o grupinho de três pontos altos. Finalizando a carreira no rosa bebê, vou voltar a fazer outra carreira idêntica a essa. Outra carreira nessa tonalidade de rosa. Cada carreira a gente vai ter um aumento aqui na parte oval. Então, a gente vai fazer contando com essa carreira aqui, que a gente já começou, um total de três carreiras. Duas carreiras serão nessa tonalidade de rosa e a carreira que ficar no meio vai ser rosa bebê. Como não tem segredo, porque carreiras de repetição é a mesma coisa que a gente estava fazendo, a gente vai prosseguir. Só vai estar intercalando pra ficar uma faixa de detalhe de cor aqui. Então, vocês terminam essa carreira no rosa, fazem uma carreira no rosa bebê e voltam fazendo outra carreira nessa tonalidade de rosa. Chegando no final da terceira carreira, vocês podem estar cortando, arrematando o fio, que eu vou voltar pra gente trabalhar na cor salmão. Então, eu vou adiantar por três carreiras e volto mostrando pra vocês como está ficando. Percorri aqui, pessoal, como orientei vocês, por três carreiras. Lembra que eu falei que era pra gente fazer uma carreira nessa rosa mais escuro? Depois, uma carreira no rosa bebê e finalizava a última carreira no rosa escuro. Então, eu finalizei aqui as três carreiras, já cortei o meu fio. E a gente ficou aqui na parte oval, para cada motivo, com um total de um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez pontos altos. Então, da mesma forma que ficamos nesse lado oval, ficamos no lado de cá, para cada motivo com dez pontos altos. E nos demais, fazemos a repetição, ó. Desde o começo ao fim, a gente sempre está intercalando xizinho, grupinho de três pontos altos, xizinho. E agora, a gente vai fazer o grupinho de três pontos altos. Então, depois de finalizar as três carreiras como orientei vocês, vamos dar continuidade aqui ao nosso tapete. Para dar continuidade, vou vir novamente com a minha cor salmão. Vou fazer aqui uma laçadinha, vai estar prendendo a minha linha na minha agulha, como de costume, ó, vou ajustar. Vou fazer uma laçada e vou vincar no primeiro xizinho, ó, no primeiro ponto, vou colocar um ponto alto sobre ele. Aqui no espaço de uma correntinha, vou colocar um ponto alto. E aqui no meu último ponto alto, novamente um ponto alto. Estamos fazendo essa carreira aqui, ó, de grupinhos de três pontos altos. Então, duas correntinhas de separação. No próximo grupinho de xizinho, vou colocar um ponto alto no primeiro. Um ponto alto aqui no espaço de correntinhas. E um ponto alto aqui no último ponto. Estamos fazendo agora os grupinhos de três pontos altos. Então, como vocês já viram, pessoal, não está mudando nada a sequência. Vamos percorrer por toda essa volta com essa carreira aqui, ó. A única coisa que vai mudar, porque quando chegar aqui na parte oval, no nosso último ponto alto, a gente vai fazer o nosso aumento. Porque para cada carreira a gente tem um aumento. Para cada fatia aqui da parte oval, vamos aumentar um ponto para cada carreira. Estamos na mesma sequência dessa carreira aqui. Vou fazer, pessoal, um total de três carreiras na cor salmão. Então, eu vou fazer essa primeira carreira aqui em grupinhos de três pontos altos. A segunda carreira eu vou fazer essa de xizinho. E a última carreira eu vou fazer de grupinhos de três pontos altos novamente. Então, a gente vai fazer três carreiras na sequência que a gente já estava trabalhando intercalando, ó. Esse é grupinho, o próximo xizinho e o próximo grupinho. Então, pra não ficar muito longo o nosso vídeo, vou adiantar aqui a minha peça. Vou fazer três carreiras na cor salmão. Quando as três carreiras estiverem finalizadas, eu vou retornar aqui pra gente dar início ao nosso bico de acabamento e vocês verem como está ficando. Então, segue de vocês por três carreiras nessa tonalidade de salmão e já a gente retorna. Percorri aqui, pessoal, por três carreiras na cor salmão, como orienta vocês. E assim está ficando o meu tapete melinda. Fiquei aqui na parte oval com um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze pontos altos. Então, ficamos com treze pontos altos em cada motivo da parte oval, tanto de um lado como do outro. Seguimos com carreiras de repetição, como orientei vocês. Agora, a gente já vai dar início ao nosso bico de acabamento do nosso tapete melinda. Então, vou estar pegando aqui agora o meu fio na cor pink, vou fazer uma laçada pra estar prendendo na minha agulha dessa maneira. Vou vim em qualquer um lugar aqui, vocês podem estar começando, vou estar vindo aqui, ó, nesse ponto alto. Está vindo aqui, ó, nesse primeiro ponto alto. Vou fazer uma laçada e vou fazer um ponto alto alongado aqui. Lembrando que a gente está trabalhando do começo ao fim com ponto alongado, mas se você estiver fazendo ponto alto normal, não tem problema, tá bom? Estou fazendo ponto alto alongado pro meu trabalho ficar maior da forma que eu quero, porque o meu ponto é muito apertado. Vou vir no próximo ponto, vou colocar um ponto alto alongado. No próximo ponto, um ponto alto alongado. E aqui, onde a gente tem duas correntinhas, eu vou colocar dois pontos altos alongados. Então, pessoal, olha, a gente vai seguir colocando onde tem ponto alto, a gente vai colocar ponto alto. E onde temos correntinha, a gente vai colocar ponto alto, porque a gente vai fazer essa carreira toda em pontos altos, fechando o nosso trabalho. Então, a gente vai seguir colocando ponto alto em cima de ponto alto. E aonde a gente tem duas correntinhas de separação, vamos colocar dois pontos altos. Na parte oval, pessoal, a gente vai colocar ponto em cima de ponto e vamos permanecer com o nosso aumento. Olha, vou fazer aqui e mostrar pra vocês, ó. A gente vai seguir colocando ponto para cada ponto e no intervalo de duas correntinhas, vamos colocar dois pontos altos. Nessa sequência, a gente vai percorrer por toda a parte lateral aqui mais comprida. Chegando na parte oval, a gente vai colocar aqui, tem duas correntinhas, vamos colocar dois pontos altos. E em cima de cada ponto, vamos colocar um ponto alto e no último, a gente vai continuar colocando o nosso aumento. Então, a gente vai ter o aumento aqui, dois pontos altos juntos nesse mesmo ponto de base. E aonde temos duas correntinhas, dois pontos altos. Então, eu vou seguir com essa sequência, colocando ponto em cima de ponto. Lembrando que na parte oval, tanto de um lado para o outro, a gente vai permanecer colocando o nosso aumento. Então, eu vou percorrer com essa cor por toda essa minha volta. Quando eu chegar no final, eu retorno aqui com vocês. Percorri aqui, pessoal, por toda a minha peça, colocando ponto alto em cima de ponto alto e ponto alto. Aonde temos correntinha. Olha, para cada motivo, a gente ficou aqui com o aumento no último ponto. E nos demais, um ponto para cada ponto. No espacinho de duas correntinhas, colocamos dois pontos altos. Chegando aqui no final, já vou vir aqui, ó, no meu ponto alto, a qual eu comecei. E vou fechar com ponto baixíssimo, finalizando essa carreira de pontos altos. Agora, pra gente dar sequência à nossa próxima carreira, vamos vir aqui, ó. Vou subir aqui, três correntinhas. Já vou aproveitar e vou esconder esse fio aqui pra ir arrematando, ó. Três correntinhas, que é o que vale o primeiro ponto alto. Vou laçar e vou colocar no próximo ponto, um ponto alto alongado. Contando com as três correntinhas, já tem dois pontos altos. Vamos ficar num total aqui de cinco pontos altos. No próximo ponto, um ponto alto. E no próximo ponto, um ponto alto. Fiquei aqui com a sequência, ó, dois, quatro, cinco pontos altos. Vamos fazer uma, duas, três correntinhas. Vamos pular dois pontos altos de base e no próximo prendemos com ponto baixo. Novamente, vamos fazer três correntinhas. Vamos pular dois pontos altos de base e no próximo vamos colocar um ponto alto e vamos seguir fazendo a sequência de cinco pontos altos. Então, já tem um, aqui o segundo, aqui o meu terceiro, aqui o meu quarto ponto alto e aqui o meu quinto ponto alto. Agora, vamos fazer essa repetição aqui, ó. Três correntinhas, pulamos dois pontos altos de base e no próximo prendemos com ponto baixo. Três correntinhas, pulamos dois pontos altos e vamos repetir a sequência de cinco pontos altos. Então, vamos colocar um ponto para cada ponto até obtermos cinco pontos altos. Ó, cinco pontos altos. Vamos fazer essa sequência. Três correntinhas, pulamos dois pontos altos de base e no próximo prendemos com ponto baixo. Três correntinhas. Três correntinhas, pulamos dois pontos altos, no próximo colocando um ponto alto e vamos seguir fazendo a sequência de cinco pontos altos novamente. Então, essa será a sequência, pessoal, que vamos percorrer por toda a nossa peça. Tanto na lateral como na parte oval. Vamos sempre fazer essa mesma repetição. Olha, deixa eu mostrar pra vocês como está ficando. A gente vai ficar com essa sequência, ó. Cinco pontos altos, três correntinhas, pulamos dois pontos de base e no próximo prendemos com ponto baixo. Três correntinhas, pula novamente dois pontos, fazemos a sequência de cinco pontos altos. E assim a gente vai seguir por todo o nosso tapete melinda. Então, essa vai ser a primeira carreira do bico de acabamento. Então, eu vou percorrer por toda a minha peça. Quando eu chegar aqui no final, se tiver pra fazer alguma adaptação, vou deixar pra fazer aqui no final com vocês, tá bom? Se a gente for chegando no final e não der a quantidade de pontos que a gente tem que pular aqui, eu faço aqui junto com vocês. Então, eu vou percorrer toda a minha peça. Quando eu chegar aqui, retorno com vocês. Percorri aqui, pessoal, por toda a minha peça, como orientei vocês, chegando aqui no final, a gente vai fazer uma adaptação junto. Então, eu vou fazer aqui o último motivo de cinco pontos altos junto com vocês. Porque vamos fazer uma diminuição aqui, pra poder ficar menos quantidade de ponta aqui. Então, o que que a gente vai fazer? Vamos pular aqui, ó, um, dois pontos altos. Nesse ponto, vamos fazer um ponto alto alongado normal. Olha, nesse ponto, vou fazer um ponto alto alongado normal. Agora aqui, eu vou fazer a primeira diminuição. Ó, pega a laçada, vem no ponto da frente, pega a laçada. Aí, agora, eu tiro esses dois, tiro dois e tiro mais dois. Agora, eu venho no próximo ponto alto, faço um ponto alto normal. Olha, eu já tenho aqui quatro pontos altos. Vou fazer outro ponto alto aqui. Então, a gente ficou com uma diminuição. Ó, um, dois, três, quatro, cinco pontos altos. E temos aqui, ó, um, dois, três, quatro, cinco, seis pontos altos. Então, o que que a gente vai fazer? Ó, uma, duas, três correntinhas. Vamos pular aqui três pontos. E no meio aqui, olha, a gente vai fazer um ponto baixo. E vamos ficar com três pontos altos desse lado de cá. Vamos fazer três correntinhas. E vamos vir cá, fechar com ponto baixíssimo, finalizando essa nossa carreira. Olha. Então, assim ficou. Olha. Aonde a gente teve a modificação aqui. A gente diminuiu um ponto aqui, pegando os dois juntos pra diminuir um ponto. E aqui a gente pulou três pontos de um lado e três do outro. E dessa maneira a gente fez, olha. Como orientei vocês por toda a lateral do tapete. Tanto na parte oval, como na parte reta. A única diferença que teve foi nesse último motivo e aqui, tá bom? Então, agora a gente vai dar sequência à segunda carreira do nosso bico de acabamento. Então, vamos vir aqui, ó. Deixa eu ir pegando esse fio aqui pra mim já ir arrematando ele. Aqui eu vou fazer uma correntinha. No mesmo lugar, vou fazer um ponto baixo. Olha, dessa maneira. No próximo ponto, vou colocar um ponto baixo. No próximo ponto, um ponto baixo. No próximo ponto, um ponto baixo. No próximo ponto, um ponto baixo. Ficamos na sequência aqui de cinco pontos baixos. Vamos fazer uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas. Vamos vincar. Colocar um ponto baixo. Se vocês verem que a peça de vocês começou a repuxar, vocês colocam seis correntinhas. Ou pode colocar até mais. Vocês fazem segundo a atenção do ponto de vocês, tá bom? Vamos seguir colocando ponto baixo para cada ponto alto que temos aqui. Uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas. Vamos colocar ponto baixo para cada ponto alto que temos na carreira anterior. Vamos ficar com cinco pontos baixos. Vamos, novamente, fazer cinco correntinhas. Vamos vir pro próximo motivo de cinco pontos altos, colocar cinco pontos baixos. Então, pessoal, essa será a sequência que vamos percorrer por toda a nossa peça. Por toda a carreira, vamos colocar pontos baixos em cima de ponto alto e cinco correntinhas de um grupinho de pontos baixos para o outro. Dessa maneira. Vou seguir com essa orientação por toda a minha peça. Quando eu chegar novamente aqui no final, aonde eu comecei, retorno pra gente dar sequência à próxima carreira. Percorri aqui, pessoal, por toda a minha peça, como orientei vocês. E chegando aqui no final, fiz aqui os meus últimos cinco pontos baixos, as minhas cinco correntinhas e vamos vincar. Ó, lembra que aqui a gente fez uma correntinha e um ponto baixo. Então, vamos vincar nesse meio e vamos fechar, ó. Enfiar aqui e fechar com ponto baixíssimo. Olha, dessa maneira finalizamos essa carreira. Agora, a gente, para dar início à próxima carreira, vamos caminhar com ponto baixíssimo até esse terceiro ponto baixo. Então, vou vincar nesse próximo ponto baixo, vou fazer um ponto baixíssimo. No próximo ponto baixo, um baixíssimo. E aqui em cima, aqui, ó, desse terceiro ponto baixo, vou fazer um ponto baixo. Dessa maneira. Agora, a gente vai laçar e vamos trabalhar nesse intervalo de cinco correntinhas. Vamos colocar aqui um ponto alto alongado. Vamos fazer três correntinhas. Passar por dentro dessas duas alcinhas, fechar com ponto baixo. Ficamos com um picô. Novamente, faço um ponto alto alongado. Faço três correntinhas, passo por dentro dessas duas alcinhas e fecho com ponto baixo. Fiquei com dois picô. Vou laçar, fazer um ponto alto alongado. Já tenho aqui dois picô desse lado. Agora, eu vou fazer um picô no meio com quatro correntinhas. Então, duas, três, quatro correntinhas. Passo por dentro das duas alcinhas, fecho com ponto baixo. Fiquei aqui com um picô maior aqui nesse meio. Vou fazer um ponto alto. Vou fazer uma, duas, três correntinhas. Vou passar por dentro das duas alcinhas, fechar com ponto baixo. Vou fazer o meu primeiro picô de três correntinhas desse lado, um ponto alto. Vou fazer o segundo picô. Três correntinhas, passo por dentro das duas alcinhas, fecho com ponto baixo. E faço novamente um ponto alto. Então, olha, deixa eu mostrar pra vocês como ficamos. Fiquei aqui num total de um, dois, três, quatro, cinco, seis pontos altos. E cinco picô. Ficamos com dois picô desse lado de três correntinhas. Um picô aqui no meio de quatro correntinhas. E dois picô desse lado de três correntinhas. Agora, a gente vai vim cá sem nenhuma correntinha. Vamos pular aqui, ó. Um, dois. Aqui no terceiro ponto baixo, vamos prender com um ponto baixo. Laço direto e já vem pra outra alcinha. Repetir essa sequência, ó. Vamos fazer um ponto alto alongado. Três correntinhas. Passo por dentro das duas alcinhas, fecho com ponto baixo. Tenho o primeiro picô. Um ponto alto. Três correntinhas, passo por dentro das duas alcinhas, fecho com ponto baixo. Tem dois picô. Passo um ponto alto. Agora, eu vou fazer o picô de quatro correntinhas. Então, uma, duas, três, quatro correntinhas. Passo por dentro das duas alcinhas, fecho com ponto baixo. Laço. Vou laçar e fazer um ponto alto. Agora, eu vou fazer um picô de três correntinhas. Faço um ponto alto. O meu segundo picô de três correntinhas. Laço e faço um ponto alto. Venho aqui, pulo dois pontos baixos. No terceiro, prendo com ponto baixo. Olha, assim ficamos com mais um motivo. Olha, dessa forma a gente vai fazer por toda a nossa peça. Esse será o bico de acabamento que vamos trabalhar por toda essa peça. Se vocês verem que é necessário colocar correntinhas de separação do leque pro ponto baixo, vocês colocam, tá bom, pessoal? Eu não estou colocando porque não vejo necessidade aqui. Olha, o meu tá ficando reto, ó. Então, não vejo necessidade, não estarei colocando. Mas, se você ver necessidade, você pode estar colocando uma correntinha entre o leque pro ponto baixo e do ponto baixo pra começar o próximo leque, ó. Vou laçar e aqui vou colocar um ponto alto. Vou fazer um picô de três correntinhas. Novamente, coloco um ponto alto. Vou novamente fazer três picô, ou três correntinhas, perdão, fechar com ponto baixo. Já tenho o segundo picô desse lado. Agora, eu vou fazer o picô central de quatro correntinhas. Passo por dentro das duas alcinhas, fecho com ponto baixo, laço, coloco um ponto alto. Agora, eu vou fazer o primeiro picô desse lado de cá, porque é dois de um lado, o central no meio e dois do outro. Então, aqui eu vou fazer três correntinhas. Passo por dentro das duas alcinhas, fecho com ponto baixo e faço um ponto alto alongado. Novamente, três correntinhas. Passo por dentro das duas alcinhas, laço e faço outro ponto alto alongado. Agora, eu pulo aqui dois pontos baixos, no terceiro prendo com ponto baixo. Olha, assim já fiquei com mais um motivo pronto. Dessa forma, pessoal, vou trabalhar por todo o meu tapete. Quando eu chegar aqui no final, retorno com vocês. Percorri aqui, pessoal, por toda a minha peça com orientação que falei pra vocês. Cheguei aqui no final, onde eu já fiz o meu último leque. E vamos vincar, ó. Nesse ponto baixo que damos início, vamos fazer um ponto baixíssimo finalizando. Vou fazer aqui mais uma correntinha pra cortar o meu fio. Cortar um pedacinho maior pra poder tá fazendo o acabamento pra peça não desmanchar. Desmanchar, eu vou puxar bastante esse fio. Agora, eu vou vincar, ó. No próximo ponto aqui, ó. E vou puxar esse fio lá pra trás. Agora, eu vou descer esse fio aqui pra baixo pra mim poder tá cortando, dando nozinho, cortando a minha peça. Vou estar subindo pra vocês verem o resultado final do nosso tapete. E assim ficou o nosso tapete Melinda em crochê. Olha que lindo, pessoal. Delicado. Essa base que é muito fácil. Olha que lindeza. Esse bico de acabamento é fácil, rápido e super econômico. E é bem delicado. Olha como ficou lindo. Então, esse foi o nosso videoaula de hoje, pessoal. Espero que vocês venham gostar desse modelo novo de tapete Melinda. Até a nossa próxima videoaula. Fica todos com Deus. Tchau. Tchau.